Música Está começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil na tela da Boas Novas É muito bom ter a sua companhia e a sua audiência no programa de hoje Deixa eu lembrar uma coisa muito importante O Antenados na Geral agora tem uma página no Facebook Então você pode estar assistindo na sua tela Você pode acessar Nós estamos colocando conteúdos inéditos e exclusivos lá Por exemplo, antes da gente começar essa gravação Nós postamos um vídeo aqui dos bastidores E se você quiser acompanhar algum desses conteúdos de vídeo, fotos exclusivas Entra no Facebook da Boas Novas lá e compartilhe, dá like No Facebook do Antenados, perdão, que a Boas Novas também tem um Para você ter acesso a conteúdos que não aparecem no dia a dia na sua tela, tá bom? Hoje vai ser muito interessante Nós vamos falar um pouco sobre a participação e a importância Dos anciãos e dos idosos dentro da vida da igreja De uma igreja local e do funcionamento saudável dela Se a gente for ver um pouco da história judaica Ou da história de Israel Sempre é muito forte essa parte do conselho dos idosos Ou dos anciãos, como eles chamam Na verdade, entre, vamos dizer assim A autoridade de Moisés e depois com Josué Existia muito isso dos anciãos Eles escolhiam, eles eram como se fossem prefeitos ou governadores Eles eram autoridades na época, antes do tempo dos juízes Até também no tempo dos juízes, eles tinham uma participação muito grande Só que isso é uma questão também muito cultural e social deles Talvez se a gente pensar no Brasil Será que nós no Brasil culturalmente valorizamos muito os idosos, os anciãos E como isso se reflete dentro da igreja também Será que dentro da igreja eles têm espaço de se expressar De talvez compartilhar como eles entendem que deve ser o caminho E a visão que a igreja deve trilhar E qual é os prós e os contras disso também Algumas pessoas entendem que hoje, como a gente está em expansão E coisas têm que ser feitas rapidamente É muito difícil você ter a participação de anciãos Porque parece que, segundo algumas pessoas O raciocínio é um pouco lento E trava, e demora Só que quais erros podem ocorrer se a gente também não ouvir os anciãos Nós vamos na Bíblia, vamos no dia a dia também com pastores Que podem falar um pouco da sua experiência sobre esse assunto Para falar sobre isso, recebo ele que é pastor da Comunidade Cristão Novo Dia Pastor César Carvalho, pastor César, bem-vindo até nós na geral Prazer estar aqui Eu acho que eu fui chamado para esse programa especificamente A barba já está ficando branca, né? A barba branca Já estou na metade do caminho, não é verdade? Então assim, eu já posso olhar para trás e ver uma distância E olhar para frente e falar, está mais perto Mas ainda estou na metade do caminho Mas o senhor consegue olhar para trás e falar Poxa, se eu pudesse fazer a diferença Por causa dos cabelos brancos, fazia muita coisa diferente Com certeza, faria algumas coisas diferente A experiência nesse sentido A gente vai falar um pouco sobre isso também Também com ele que é pastor da Assembleia de Deus Ministério Novo Tempo Também apresentador do programa Viva Rio Pastor Cígine Gomes, pastor Cígine Gomes Obrigado André Representando a aula jovem aqui, né? É Quantos anos de ministério, pastor Cígine? Foi? Já tem quantos anos de ministério? Doze Por aí Pouquinho Está começando Está começando isso Porque não ouviu o pai, o avô, o pastor, o ancião? Eu sempre tive o hábito de ouvir Eu sempre tive o hábito de ouvir Na única vez que eu não ouvi Foi a única vez em que eu me quebrei, sim Entendeu? A gente vai falar sobre isso também com ele Que é pastor do Ministério Paz Perfeita Em Guarativa Pastor Romulo Silva Pastor Benito Antenatos É bom estar aqui Junto Os pastores Amigos E Esse debate vai ser muito bom Para a gente esclarecer A quem nos vê Dúvidas E Um pouco da cultura de Israel No sentido de valorização Da experiência Dos anciãos Dos idosos Claro que isso Se você talvez for até hoje Eu tenho alguns amigos Judeus É muito forte ainda Essa questão do Patriarcal, né? Que existe deles De respeitar De ouvir De ter Uma apreciação No Brasil Eu já não vejo tanto Porque vejo Claro Questões culturais mudam De fato O Brasil é um país jovem É um país novo É um país Onde o crescimento Hoje eu acho que tem mais jovens E adolescentes Pessoas de 45 para menos Do que de 45 para mais Embora esteja envelhecendo A população está envelhecendo Mas A cabeça Não, né? É diferente Reage como um país jovem Como um país Que há Muita maior possibilidade De crescimento De expansão Então A força da juventude É muito mais valorizada Do que a experiência Do idoso E aqui a gente Até tem a vergonha De falar velho Porque a gente acha Que velho É pejorativo Quando na verdade Velho vai tratar Da experiência mesmo Da caminhada Do tempo Do reflexo Da sabedoria Na própria pessoa E Eu acho que é um tema Importante André Porque De fato A Bíblia vai tratar Da cultura judaica Principalmente A questão do Antigo Testamento Mas até O Novo Testamento Já numa cultura Mais contemporânea Mais Mais próxima ali E misturada com a grega Mesmo ali Há um valor Muito grande Do idoso Do ancião Ele chega a desenvolver Na igreja primitiva Papel Importante No conselho No lidar No aconselhar No Trabalhar as ideias Mesmo Da própria vida E da vida eclesiástica Da vida em comum Então é A figura do idoso Na Bíblia É permeada De sabedoria De experiência Enquanto Hoje Nós vamos vendo Infelizmente No Brasil Também Essa Desvalorização Do idoso De alguma maneira Essa menosvalia É uma questão cultural Social Que vai implicar Em todos os segmentos Da sociedade Se a gente for ver Porque quando a gente Fala em idoso Nos remete a pensar De um cara que viveu E fala Olha Não faz isso Porque já foi feito Isso, já aconteceu E erro Aconteceu isso, isso, isso Eu acho que assim Escolhas Políticas No esporte Acho que em tudo Que parece que a gente A gente está vendo hoje Se você for sentar Com alguém que tem 60, 70 anos E fala Olha, isso já aconteceu Assim, assim, assim Isso já foi falado Já foi lembrado Mas a gente parece Ter memória curta, né A gente parece que não gosta De ouvir alguém Que já viveu muito tempo Para fazer escolhas E claro que isso De alguma forma Implica na igreja Assim como a cultura judaica Que é muito patriarcal Essa coisa Isso vai mudar um pouco Como eles pensam Nos seus pais Nos antepassados No seu próprio Deus Um país que tem uma cultura Talvez como a nossa Como a gente não tem Muita visão para isso O negócio é força jovem Ao invés da experiência Do idoso A gente cai em alguns erros, né Acaba caindo porque É muito também Aquilo que vocês falaram A questão cultural, né E você querendo ou não A questão cultural A cultura até mesmo local Ela reflete Dentro da igreja Tem um reflexo Dentro da igreja Então quando você vive Num lugar Onde o idoso Ele é visto Como um peso morto É desvalorizado Você vê que as notícias Não são boas Há uma desvalorização Do idoso no país Sempre teve No Brasil No Brasil Você não vê Essa questão Do respeito Sendo trabalhado Na população Na sociedade E acaba que isso Reflete-se Acaba refletindo Dentro de algumas igrejas Infelizmente Reflete sim Eu estava vendo Uma pesquisa Falando um pouco Sobre o mercado de trabalho E da inserção De idosos no Brasil E a dificuldade que eles têm Depois dos 45 anos 60% a menos De possibilidade De inserção No mercado de trabalho Se ele estivesse Com 18, 19, 20 Entrando talvez Numa juventude O que hoje Se a gente for pensar É triste de pensar Um cara que já tem Experiência de trabalho De vivência Tem menos oportunidade De alguém que está Começando Começando Não sabe nada Você vai para onde vai E o idoso A experiência do idoso Vai fazer com que ele Erre menos Você imagina Ele erre menos Por que? Ele já errou Ele sabe o caminho Aquilo ali Ele quase pelo O sentimento dele Ele sabe Se eu for por aqui Isso aqui não vai dar certo Então ele recua Ele elimina Vários processos de erro Ah, tudo bem A gente precisa de força Para avançar Mas também precisa de experiência Eu acho que o que está faltando Ao Brasil De maneira geral Inclusive A igreja É essa Mesclagem Essa possibilidade Da gente Juntar os esforços Tanto dos mais jovens Quanto dos mais idosos Há sempre uma Pelo menos a mim parece Nesse tempo que eu vivo Na igreja Parece que há sempre Um conflito geracional Sabe aquela coisa De o jovem querendo espaço O idoso querendo impedir Que o jovem Prospere Ou que caminhe Que chegue no lugar E que avance Eu acho que se a gente Conseguisse Juntar isso Nós teríamos Na igreja Uma igreja muito mais Relevante No seu papel Como igreja Na sociedade E talvez Alguns avanços Mais importantes No contexto social mesmo Eu acho que Seria muito importante Essa junção De forças Tanto da experiência Quanto da força Da juventude É porque o O jovem Ele tem que saber O papel dele E entender também O papel do idoso É Geto ele vai observar Moisés Que o povo Tá vindo pedir conselho Ele Moisés Ele tá meio assim É Como não saber É Definir Aí aqui Nós lendo aqui O que que ele vai fazer Ele vai falar Geto vai falar Pra Moisés Olha Rapaz Isso aí Você vai desfalecer É muita coisa Pra você Você sozinho Não vai conseguir Resolver isso Vai ser aonde Geto vai entrar E vai dar orientação A ele Para que aquele povo É Seja ouvido Por Moisés E Moisés Vai ter uma Uma Ajuda De Geto Então assim Também é hoje Na igreja Porque as vezes Nós somos líder E agora tem muitos líderes Jovens Mas A gente pensa Que a unção É a sabedoria E não é Não é Né Deus tem uma chamada Comigo Tem uma chamada Com o pastor Com o pastor Mas as vezes Tem aquele Aquele pastor Tem aquele conselheiro Que a vez nem pastor é Ele nem pastor Não tem uma chamada Não tem uma patente Mas É uma pessoa Que Deus colocou ali Para nos ajudar Nos dar aconselhamento E as vezes A gente não aceitamos isso Então é importante Nós entendermos Isso também Que liderança É uma coisa Né Agora Ter um bom conceito De É Conselho É outra coisa Era o que Getro tinha Como a igreja E eu vou falar Uma coisa que me preocupou Foi muito bem colocado Pelo pastor aqui no início Desse conflito de gerações Quando isso também sai Do Talvez do perímetro De uma igreja local E as vezes Se torna até Um discurso De pregadores No sentido de Que eu já vi De Tá aí um rapaz cresceu E Deus tá abençoando E deu um chamado E talvez De algum tipo de destaque E eloquência Ele cresce E por algum motivo Ele é tolhido E ele usa Depois sai Como um pregador Vai pra outra igreja E Deus prospere E ele usa isso As vezes como Tá vendo Pensando que cabelo branco Um são é cabelo branco E a gente acabou falando Não é Mas depois da unção Que todo mundo tem Chamada que acha Que todo mundo tem Cabelo branco conta Conta e conta muito Conta sabe Não tem na barba não É porque isso aqui Eu faço até luzes Mas já ouviu Esse tipo de discurso Às vezes de pregador Ah não sei o que Ah você não tá cabelo Tudo bem Mas quando a gente Fala dessa maneira A gente desvaloriza A experiência E eu vou te falar Às vezes a experiência É tão importante Quanto a unção e o chamado Conta-se uma história Porque muita gente Tem unção e chamado Que quebra a cara Só porque falta experiência Conta-se uma história Que um jovem pastor Estava chegando Numa igreja Numa grande igreja E viu o carro do pastor Aquele carrão bonito Aí olhou o pastor Que carrão bonito Aí o pastor idoso Virou pra ele e falou assim Olha não tente começar Por onde eu estou terminando Só um toquezinho É porque A gente muitas vezes A gente vê Aquela grandeza toda Mas aquilo é fruto De uma história De um trabalho De uma semeadura De todo um processo E a gente quer aquilo Pra agora O jovem tem essa característica Muito parecido com o Isaú Aquele imediatista Aquele que troca As coisas excelentes Por coisas urgentes Troca a primogenitura Por prato de lentilha Essa coisa do jovem Tem que fazer Tem que ser agora O idoso Ele já vai Poder ponderar isso Meu filho Não vai por aqui não Segura Você vai aguentar Um pouquinho de fome Só aguenta aí Segura que você vai ter Isso vai dar certo É só você segurar um pouco Então por isso Que eu trabalho muito Pela A ênfase Desta Desta mesclagem Desta junção Desta força Da sinergia Que pode ser gerada A partir Da experiência Do idoso E da força De fazer Do jovem Eu acho que isso Seria um ponto De equilíbrio Extraordinário Na igreja também Vamos com um rápido break Daqui a pouco a gente volta Vamos talvez Tentar achar na bíblia E no dia de hoje Se a gente conhece Algum tipo de exemplo De erros Que são cometidos Por pessoas Que não dão ouvido A conselho De anciãos Ou de idosos Talvez Igrejas Que tem um tipo De executar um trabalho Que vocês acham que Olha André Tá legal Pra jovem É muito bonito Mas precisa ter Um pouco de toque De experiência De um cabelo branco Ali Porque não tá bem E se a bíblia Mostra alguma coisa Disso também De pessoas que Que não tem Conselho Dos idosos Que acham que Tá na força Do jovem No futuro E a gente tem que crescer Quais erros Podemos incorrer Quando a gente Não dá ouvido Para os idosos Vamos pro rápido intervalo Daqui a pouco A gente volta Não sai daí O antenado Voltar já já Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Paz de Deus 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 Paz de Deus